Em torno do porvir Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Asegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que não lhe falte o apoio de ordem material nas horas difíceis. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar para que não falte o auxílio da sementeira, tanto a benefício próprio quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. despende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prossigamos assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus, porquanto, seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da Terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real não só no campo da inteligência, mas também, e acima de tudo, nos domínios do coração. Emmanuel Música 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 Legenda Adriana Zanotto